As bibliotecas são espaços disponíveis para a comunidade realizar estudos, pesquisas e empréstimos de livros. E em Paraguaçu Paulista, a Biblioteca Municipal Dr. Mitsumaru Bayashi oferece um amplo acervo para a comunidade paraguaçuense. Sobre este assunto nós vamos conversar com a Marcele Garcia, ela que é a bibliotecária aqui. Marcele, conta para a gente um pouquinho sobre a biblioteca aqui de Paraguaçu. Quantos livros tem no acervo disponíveis aí para que a população possa realizar seus empréstimos, suas leituras? Bom, a Biblioteca de Paraguaçu hoje, diante do mundo que a gente está vivendo, das transformações, está mais voltada para incentivo à leitura. Nós estamos buscando livros que possam trazer os usuários para dentro da biblioteca, para chamar atenção. Porque essa questão de pesquisa, hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Então os livros didáticos acabam sendo descartados. E a nossa biblioteca hoje conta com um acervo de aproximadamente 20 mil exemplares disponíveis para empréstimos. O nosso acervo é muito diversificado. Nós temos livros de romance espírita, temos livros de literatura contemporânea, temos livros de literatura clássica, temos um acervo infantil bem rico. Então a nossa biblioteca é muito híbrida, temos muitas opções e está crescendo. A gente tem recebido muitas doações de usuários, de leitores, de pessoas que gostam muito de ler. Tem bastante livro em casa, estão trazendo para a gente. Nós recebemos, mês passado, uma biblioteca toda, só de literatura, de um usuário nosso. Então nós estamos, assim, a biblioteca hoje é um organismo em crescimento, a Biblioteca de Paraguaçu. Então são várias opções, o nosso acervo é muito rico, muito diversificado. E Marcele, hoje com todo o avanço da internet, todas as facilidades que a internet oferece, as pessoas ainda procuram a biblioteca? Graças a Deus, ainda procuram sim. Nós tivemos um grande aumento, de março, abril, para cá, com essas divulgações sobre o espaço, alguns eventos que nós acabamos realizando aqui na biblioteca. Nós tivemos um grande e considerável aumento de usuários, de cadastro de usuários e de empréstimos. A nossa estatística de empréstimos cresceu bastante e a gente está super feliz com essa conquista. A biblioteca tem sido vista com outros olhos, por vários usuários, pessoas que frequentavam antigamente e hoje estão voltando para a biblioteca. E nós estamos conquistando novos usuários também. Como é que as pessoas fazem para emprestar um livro aqui? É bem simples o cadastro, só precisamos de uma xerox do comprovante de residência e de um documento com foto. A gente realiza o cadastro na hora e a pessoa já pode escolher o livro que quer, pode retirar até três exemplares por vez. Qualquer pessoa pode fazer esses empréstimos? Qualquer pessoa, desde que seja morador de Paraguaçu. Marcele, você falou dos eventos que são desenvolvidos aqui dentro do espaço da biblioteca. Fala um pouquinho para a gente sobre esses eventos, a importância deles acontecerem aqui, de atraírem a comunidade para esse local. Sim, a gente realiza alguns eventos na biblioteca, desde contação de história até lançamento de livros. Nós temos um previsto agora para o final do mês, de um escritor, um poeta, na verdade, da Roseta. E a gente tem realizado alguns eventos. No próximo mês, em outubro, nós comemoramos a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. É dia 29 de outubro, o dia do livro. Então, nós estaremos realizando uma semana aí com várias atividades. Desde contação de histórias, saraus, palestras. Vamos estar trazendo autores para a conversa e para estar divulgando o nosso espaço mesmo. Algumas palestras vão ser realizadas no auditório da cultura, né? Porque o nosso espaço aqui, infelizmente, é pequeno ainda. Nós não conseguimos comportar uma grande quantidade de pessoas. Mas esses eventos estão acontecendo com êxito, graças a Deus. A nossa equipe na biblioteca é muito forte. Então, tem sido divulgado... O espaço da biblioteca tem sido bem divulgado através desses eventos. Então, para o próximo mês de outubro, nós estaremos realizando aqui na biblioteca um mini curso para o Enem. Então, serão cinco encontros, né? Dia 4, dias 4, 11, 18 e 25 de outubro. E o encerramento no dia 1º de novembro com um curso de redação. Esse curso será realizado pelo professor Marcelo Machado Garcia, que se dispôs a estar realizando esse curso aqui na biblioteca. E o curso será intitulado Enem é tão difícil assim, né? Para chamar a atenção da galera, dos vestibulandos, para estarem vindo participar com a gente. Então, será divulgado nas escolas, nos cursinhos também. E eu acredito que será um grande sucesso. Então, todo mundo também está convidado para esse mini curso, que será realizado aqui todas as sextas-feiras do mês de outubro, da parte da tarde, das 13 às 17 horas. Agora, recentemente, a biblioteca mudou de lugar aqui em Paraguas Sul Paulista, ela mudou de endereço. Qual que é o endereço atual, para quem ainda não sabe? É, a biblioteca antes era localizada na Avenida Esqueira Campos. Hoje, estamos localizados na Rua 7 de Setembro, número 799, junto ao Museu Municipal, que é o antigo Mercadão, né? Para, assim, se localizar melhor, estamos localizados na esquina de cima da rodoviária. Bom, fica o convite, então, para toda a população de Paraguas Sul Paulista vir prestigiar esse espaço, fazer o empréstimo dos livros, conhecer esse cantinho de leitura e de reflexão aqui em Paraguas Sul. Sim, fica o convite a todos. Nós estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 11 e meia, das 13 às 17 horas. Toda a população está convidada a vir conhecer, a renovar o seu hábito de leitura aqui na Biblioteca Pública. Temos muitas opções de acervo. Então, todo mundo está convidado a vir prestigiar esse espaço. Tchau, tchau.